A Dona Rosa Maria dos Santos, essa senhora que está aqui ao meu lado, é moradora da cidade de Barra do Bulgres. Ela está em Nova Mutum, aí já há alguns dias, e ela precisa da minha e da sua ajuda. Aliás, a Dona Rosa está fazendo, na verdade, uma rifa, porque ela precisa arrecadar uma quantia de 13 mil reais para fazer uma cirurgia e pelo menos devolver um pouco da qualidade de vida da Dona Rosa. A gente não vai mostrar, a Dona Rosa até se ofereceu, mas nós pedimos que não. A Dona Rosa, ela usa uma bolsa de colostomia, né, e ela tem um problema muito sério no intestino. Dona Rosa, você consegue ter apenas 25% do seu intestino, é isso? É, eu tenho 20 centímetros só do intestino. Eu fiz um exame radiológico para ver se tinha como fazer uma reaboldação do intestino. Mas, infelizmente, muitos quadros cirúrgicos, cinco cirúrgicos, e aí operando, operando, e acabou um erro, que esse erro reaboldou para dentro, sem reparar o erro lá embaixo, e aí teve que cortar até a mercenestresia, esse intestino saiu tudo. Então, hoje eu não tenho intestino, eu tenho um catete da bexiga num rim, só tenho um rim, e também estou aqui nessa cidade pedindo ajuda, porque esse catete está refruindo, querendo escapar e eu preciso reoperar ele. E o meu sonho é que vocês me ajudem, que esse quem colocou é lá do São José do Rio Preto, e eu quero arranjar esse dinheiro, inteirar e ir lá para fazer essa cirurgia. E conto muito com a ajuda de vocês, gente aqui dessa cidade. Vou resumir a história da Dona Rosa, para você entender. Eu consigo perceber, na fala dela, poucos minutos que a gente conversou, porque quando as pessoas vêm aqui, a gente conversa, faz uma entrevista, faz uma certa investigação para saber o real motivo. E a Dona Rosa me passou credibilidade no que ela falou. Ela mora lá em Barra do Bugres. Lá em Barra do Bugres, ela já sofre há mais de cinco anos, já fez várias cirurgias. O problema dela hoje é por causa de um erro médico. Um erro médico, Dona Rosa, inclusive, está com processo na Justiça para processar, só que ainda não saiu valor nenhum. E aí, só foi piorando, foi fazendo cirurgias e ela tem a vida comprometida. Ela veio para Nova Mutum, porque uma amiga falou, amiga, vem para cá, pessoas de bom coração, é uma cidade maior. Muita gente já ajudou a senhora lá em Barra do Bugres. Muita gente já me ajudou, gente. Cinco anos a fazer várias cirurgias. Tem cinco anos a fazer várias cirurgias, três delas só pedindo, ir na rua. Então, é muito crítico a minha situação, que eu não tenho ajuda. Eu sou aposentada. Quando aconteceu isso na minha vida, já era aposentada. A senhora vive com quem lá em Barra do Bugres, Dona Rosa? Lá em Barra do Bugres, eu vivo com dois especial, que são... Dois filhos. É, um é filho, outro é nora, mas eles são um casal especial, que estuda na PAI. E a senhora vai vivendo, como pode, com a ajuda da aposentadoria? Ajuda da aposentadoria, que é pouquinho, né? Que é muito empréstimo. Esse empréstimo, então, está recebendo bem pouquinho, tá? A Dona Rosa precisa fazer uma rifa. Olha só como é que ela pediu ajuda. Ela está rifando um conjunto de potes da Rupi Ozan. Dois... O segundo prêmio, um jogo de copo. E o terceiro prêmio é um refratário. Nós conversamos aqui com a direção. Foi autorizado para a gente fazer o sorteio dessa rifa na segunda-feira, que é o dia dos namorados, né? Já pensou se um namorado ganha e dá de presente? Ajuda a Dona Rosa. A rifa custa 10 reais. A Dona Rosa não é daqui. Ela está na casa do amigo, mas quem quiser comprar hoje a rifa dela, pode ir lá na Casa Lotérica, que a senhora vai estar lá. Vou estar lá na Casa Lotérica. Pode deixar umas rifas aqui também, Dona Rosa? Pode, pode. Pode deixar aqui. Hoje é sexta-feira, ainda dá tempo, né? Dá tempo. Até final da tarde a senhora consegue vir buscar? Consigo. Se não, a gente pede para levar o valor lá. Tá bom, eu deixo o endereço. Então, tá certo. Dona Rosa precisa da sua ajuda e você pode comprar a rifa através do PIX que nós vamos colocar aqui, ó. Já está aqui, aliás. Tem a agência, tem o PIX para você. Ajude a Dona Rosa. Se você não quiser comprar a rifa, não tem problema. Você pode ajudar com qualquer quantia em dinheiro, até um real. Vai ajudar. Essa mulher guerreira, barra bugrense, veio para cá pedir ajuda porque é uma cidade maior e a gente se solidarizou com a situação dela. Eu vou mostrar ali no estúdio a foto que ela me deixou aqui da bolsa de colostomia. Aqui a gente consegue perceber na região, nessa região, que ela realmente passa por um problema muito sério. Se não fizer essa cirurgia, a senhora não tem muito tempo de vida. A senhora falou que pode voltar? É, porque aí eu tenho um catete. Se esse catete escapar, eu não tenho mais solução para sobreviver, porque na verdade o xixi vai cair dentro da minha barriga, né? E a senhora tem vontade de viver? E eu preciso viver, gente. Gosta de viver? Eu quero viver e já foi trabalhadeira muito, hoje eu estou nessa situação. Gente, você que puder me ajudar, é uma cirurgia errada, fui tirar um cisto do ovário e me deixou assim, gente. Esse caos meu está na justiça, já tem quatro anos, mas até agora não saiu nem um conforto. E a senhora tem um médico lá em São Paulo? E eu quero ir para São Paulo. Para fazer o tratamento lá? Para fazer esse tratamento. Estou aguardando essa quantia para eu viajar. Vai dar certo, viu, dona Rosa? Se não conseguir toda, pelo menos uma parte, a senhora vai conseguir. Pelo menos uma parte, pelo menos uma parte, que eu vou pedindo até que eu consiga. Vai conseguir. Em nome de Jesus, eu creio. Gente, você que me ajudar, eu tenho certeza que o Pai do Céu vai dar uma benção sobre você e minha situação. É difícil. 60 anos, me dá um abraço aqui, porque eu me solidarizei com a sua história. Está aqui, a informação está aí na sua tela. Você pode ajudar essa guerreira. A gente não tem muitos casos, assim, de pessoas pedindo. E quando realmente pede, é porque precisa. E a gente investiga o caso para saber a veracidade. Ela é de Barra do Bugres. Está aqui em Nova Mutum. Vai ficar hoje. E o pessoal pode ir lá na casa da amiga também? A senhora sabe o endereço? Pode ir. Eu vou passar para o seu endereço para pular, porque eu não sei o que está no celular. Está bom, então. Dona Rosa, vai dar certo. Ajude essa mulher que precisa viver e ama. Pô, gente, vou agradecendo de coração. Tudo vocês que já me ajudaram e que vão me ajudar. Que Deus é de dar em dobro para vocês, gente. Vou ficar muito feliz. Quero voltar aqui para agradecer. Vai dar certo, Dona Rosa. Ajude você também. Amém.